Vamos observar aqui os resultados da Positivo Tecnologia, referentes a 30 de 6 de 2024, 2T24, fazendo aí o esquenta para o 3T24 já. A Positivo tinha tido uma performance boa aí no 1T24, porém o 2T24 aí parece que não foi muito bom, hein? As ações vêm caindo aí 9,27% ao longo do ano, a partir aqui do mês 4, ela vem deslizando aqui desde abril e não conseguiu renovar máximas. Então vamos ver aí os números, começando aqui do 2T23 para o 2T24, a receita subiu 7,8%, o resultado bruto recuou 12,2%, o lucro operacional menos 15,3% e o lucro do período menos 82% aí, queda bem acentuada aqui no lucro. E na parte operacional, apesar do aumento aí da receita, então olho nos custos e nas despesas, vamos ver detalhes da RE resumida. As margens aqui, variações negativas, margem bruta menos 5,65 pp, margem operacional menos 2,37 e a margem líquida aqui bem pequenininha, em 2T24, 0,45% contra 2,68% do 2T23, que já estava baixa e caiu mais ainda. Aqui do 1T24 para o 2T24, base sequencial trimestral, a receita recuou 18,3% de 994.667 para 813.000. Resultado, o lucro bruto recuou 15,1%, o lucro operacional menos 30,7% e o lucro menos 94,3% de 63.956 para 3.646. Uma queda bem acentuada aí. Margem bruta ganhou 0,93 pp, margem operacional reduziu 1,57 pp e a margem líquida de 6,43% para 0,45%, menos 5,98 pp. Então aqui também não foi muito legal, hein, do 1T24 para o 2T24. Vamos ver detalhes aqui na DRE resumida, do 2T23 para o 2T24, a receita subiu 7,8% e os custos aumentaram 16,5%, hein? De menos 524.172 para menos 610.785, como isso fechou um resultado bruto aqui, menos 12,2%, aí, 230.335 para 202.290. Redução de 28.000. As despesas receitas operacionais saldo negativo despesas reduziram 10,4%, com isso fechou um resultado lucro operacional 15,3% menor de 83.795 para 71.000. Com o resultado financeiro líquido, despesas financeiras, elas aumentaram 5,8% de menos 61.373 para menos 64.954. Fechou o resultado antes dos tributos sobre o lucro 73% menor de 22.422 para 6.000. Com o imposto de renda e contribuição social, fechou o 2T23 com lucro de 21.332 para 4.857, atribuído aos sócios de 20.249 para 3.646, redução de 82%. Então, não foi muito legal aí, não, né? Apesar do leve ganho de receita aí, os custos pesaram bastante aí, hein? E aqui, despesas financeiras também, apesar da redução aqui nas despesas operacionais. Vamos ver alguns indicadores aqui, porque o PL está bem enxuto, hein? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$2,02. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$5,97. E o PL aqui está em 2,95. Está bem baixo esse PL aqui, hein? Então, com base no PL, a ação definitivamente não está cara. Está muito enxuta aqui, na verdade. Porém, o mercado assustou com juros subindo de novo, temores de recessão aí. E os resultados aqui que tiveram variações negativas, hein? Mas esse PL, na minha opinião, ele está bem enxuto, ele está bem baixinho. Um PL aí entre 5 e 10 é o mais normal, hein? Um PL aí abaixo de 3, abaixo de 4 para uma empresa que está trazendo aí resultados positivos, apesar das variações negativas. Então, aqui é um ponto a observar, hein? PSR 0,20. Um PSR bem baixinho também, abaixo aí de 1, abaixo de 0,5. Valor das ações aí em relação às receitas da empresa. E o PVP aqui também está baixo, 0,51. VPA aqui, ó, valor patrimonial por ação. Estamos pagando R$5,97. Por uma ação que vale R$11,74, de acordo com o valor patrimonial por ação. Estamos pagando 49,2% a menos. Está com desconto aqui pelo PVP VPA. O PSR está bem baixinho. E o PL também está baixo. Então, os indicadores aqui, eles estão muito enxutos, na minha opinião, ok? Retorno sobre o patrimônio líquido, 17,2%. Aí, um retorno bom também, acima de 15%. Então, o mercado aí está bem pessimista, né? Em relação a positivo aqui. Porque os indicadores estão numa faixa aí, estão aí bem magrinhos, hein? Não estão inflados, não estão inchados aí com base nos resultados. Então, o mercado está sendo bem pessimista aqui em relação a positivo, na minha opinião. Vamos ver aqui. Valor de mercado, R$846.546, dividendos 7%, últimos 12 meses. E a alavancagem aqui, observando uma dívida líquida de R$707.752, com resultado operacional, últimos 12 meses, de R$525.892, sai em 1,3 vezes aqui. Também não está caro. E a alavancagem aí não está tão elevada, apesar da dívida líquida maior do que o resultado operacional, últimos 12 meses. Porém, não está tão elevado aí, na minha opinião também. E pelo patrimônio líquido, está em 42,5% aqui. Observando uma dívida líquida de R$717.752, com um patrimônio líquido de R$1.665.000. Então, na minha opinião aí, os indicadores não estão elevados. A alavancagem está ok aí, porém, eu acho que o mercado está um pouco pessimista aqui, em relação às ações da Positivo. Talvez aí, esperando momentos econômicos mais difíceis, mas este pé aqui me chamou muita atenção, ele está muito baixo, hein? Vamos ver o gráfico aqui, no começo do ano então. Então, 2024 aqui, primeira semana, abrindo lá em R$6,96. E aqui, atingindo máximas, hein? Observamos ali R$11,33. E aí, vem deslizando aí, né? Muito pessimismo realmente aí, hein? Mesmo em relação ao começo do ano, observando aqui um pouco mais além, vamos ver. Estamos tocando aqui, ó, 2022, hein? Estamos voltando dois anos aí no tempo, hein? E mais além aqui, ó, abril 2021, quando a Selic estava subindo lá em 2021. Então, está um certo pessimismo aí realmente, com esse PL aí, então, enxuto. Vamos ver mais alguns números aqui, do 1T23 para o 2T23. A receita subiu 7,3% de R$702.908 para R$754.507. E o lucro subiu 168,4% de R$7.543 para R$20.249. Margem aqui, 1,1% para 2,7%. Aqui no 3T23, a receita subiu para R$849.000. E o lucro subiu para R$27.000, aqui, 12,5% a mais na receita. E o lucro, 33,5% a mais. No 4T23, a receita subiu 90,8% para R$1.620.000. E o lucro subiu para R$191.939. Aqui no 1T24, observamos a receita aí, recuando 38,6% para R$994.667. E o lucro aqui, R$63.956. E aqui já observamos 1T24 para o 2T24. Apesar da receita aí que vinha subindo até aqui, o 4T23. Observamos aqui, receita maior do 1T23 para o 1T24. É conforme a análise que havia feito do 1T24. Porém, observamos aí, agora desacelerando novamente aqui, o 2T24. E comparando aqui com o 2T23, tivemos uma receita maior aqui, 2T24. Porém, observamos aí o lucro, hein, que caiu. Olha aqui nas margens, então. Mas ainda assim, talvez haja um certo pessimismo aí com o PL tão baixo, né? Vamos ver aqui, primeiro semestre fechado, 1S2024. Observamos que do 2S2023 para 1S2024, a receita recuou 26,8% de R$2.469.000 para R$1.807.000. E o lucro caiu de R$218.968 para R$67.602, menos 69,1%. Observando semestres iguais, sempre importante observar aí períodos iguais, do 1S2023 para 1S2024, a receita subiu de R$1.457.000 para R$1.807.000. E o lucro subiu de R$27.792 para R$67.602. E a margem aqui de 1,9, 8,9, 3,7%. Vamos ver os últimos 12 meses aqui também. Bem, observamos aí que do ano completo aqui, 2023, ok? Para os últimos 12 meses, últimos dois semestres, últimos quatro trimestres, a receita subiu 8,9% de R$3.926.000 para R$4.276.000. E o lucro subiu 16,1% de R$246.760 para R$286.570.000. A margem aqui de 6,3% para 6,7%. Coloca aí nos comentários sua opinião se você acha que o mercado está pessimista em relação a positivo em relação aos resultados. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.